Procure deixar o instrumento alinhado, né, com o teu peito, logo abaixo do queixo aqui, né, o ideal seria você conseguir colocar, né, o teu teclado do instrumento aqui na linha do teu rosto, certo? E posicionar a mão dessa maneira, com o cotovelo levemente pra frente aqui, tá? Se você deixa o cotovelo assim, o teu pulso fica dobrado, tá? A ideia é manter o pulso alinhado para que os dedos fiquem alinhados também aqui no teclado, tá? Se você tem o braço pra cá, o teu dedo 5 aqui vai dar uma leve puxada pra cá, vai ser mais difícil de você conseguir executar os exercícios aí, tá? Principalmente se você já tá começando, tá? Se você já toca e toca de outra maneira, tudo bem. Mas para o pessoal iniciante eu indico essa postura aí.